Perto de você, piriguete é comportada. Já tentei ser boazinha, ser santinha, mas isso não combina comigo. Experimentei e gostei. Você é mais rodada do que porta giratória de banco. Sua fofoqueira. Abra sua mente, gay também é gente. Perdão, meu Deus, eu fiz algum pecado, Deus. Me perdoa. Como deixar de amar esse safado? Quem muito passa o rodo, um dia vira pano de chão.